Diz de canoito Diz de canoito Me enumerarão de haver essa jato feara, essa jato feara Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer